Que honra em saber que sou teu filho Tu que és tão grande e infinito Prazer é quando choro e estás bem perto Que honra é ter um pai assim eterno Que coisa preciosa és tu em mim É algo inexplicável te dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança De te contemplar pra te dizer Que honra é tua presença em meu ser Que honra é te chamar, te receber É honra, que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te servir Te amo Te amo Te amo Te amo Meu Senhor Que coisa preciosa és tu em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em Tua presença Cresce muito mais a esperança De Te contemplar pra Te dizer Que honra é Tua presença em meu ser Que honra é Te chamar, Te receber É honra, que honra Prazer é Te abraçar e Te sentir Prazer é Te encontrar e Te servir Te amo Te amo Meu Senhor Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado.